Tome cuidado, analise, veja aquela casa, veja a vida dos médios, como é. Porque primeiramente, a espiritualidade tem que ser boa para a vida dos médios, para poder depois ajudar o outro. Porque não adianta, a pessoa está ali dando consulta, chega, a vida dela está com o caminho fechado, ela não tem um emprego, não tem uma saúde boa. Primeiramente, a espiritualidade tem que trabalhar na vida da matéria, para depois poder ajudar o outro. E isso é fundamental, por isso que a gente tem que tomar todos os cuidados, você que é médium, de tomar seus bairros, de fazer seus preceitos, você que frequenta, que vai lá tomar um passe da espiritualidade, respeita, porque ali tem uma espiritualidade. Você está trabalhando no mundo espiritual, e a espiritualidade vai ali, buscar as informações. É necessário falar, olha o poder da palavra. A espiritualidade que está ali é um médico espiritual. Quando nós vamos no médico, ele pergunta, o que você está sentindo? Porque ele vai estar, o que? Analisando os seus sintomas. Eles perguntam, a senhora fuma? O senhor fuma? O senhor bebe? A senhora bebe? A senhora está sentindo alguma dor? Onde a senhora está sentindo? Há quanto tempo a senhora está sentindo esta dor? A senhora toma algum remédio? Olha aí, os médicos da terra. E a espiritualidade dos espíritos são nossos médicos espirituais. Então eles perguntam para você, em que eu posso lhe ajudar? Você já parou para meditar isso? Você já falou, no dia de hoje, espiritualidade, minha espiritualidade. Eu preciso de um emprego. Eu preciso de caminhos abertos, minha espiritualidade. Eu preciso de um amor na minha vida, minha espiritualidade. Que não dá para viver sozinho. Que vocês, no mundo espiritual, possam abrir os caminhos. Você já falou? Tem que falar. Eles são os nossos médicos espirituais. que vão abrir os nossos caminhos na espiritualidade para que coisas boas venham. Não é também trazer qualquer coisa, não. Tem que trazer coisa boa. Por isso essa importância da palavra. A importância da aproximação do sagrado. O que você está sentindo? Qual é a sua dor? Como a espiritualidade pode lhe ajudar? Olha como é importante, gente. Nós estamos diante de um médico. Ele é seu amigo que está ali. Tem aquele amigo que você chega e conversa e conta as coisas? Aquela espiritualidade na qual você vai estar ali falando, ele é seu amigo naquele momento. E aí ... ... ... Obrigado.